O rino canta, canta, canta sem parar A noite inteira, a noite inteira Quando escuto da vontade de cantar Para alegrar a castanheira O que o rino quer dizer, não sei cantar Não é nenhuma estreia Vou trabalhar com o rino sem parar Para salvar a castanheira O rino canta, canta, canta sem parar A noite inteira, a noite inteira Quando escuto da vontade de cantar Para alegrar a castanheira O que o rino quer dizer, não sei cantar Não é nenhuma estreia Vou trabalhar com o rino sem parar Para salvar a castanheira O rino canta, canta sem parar A noite inteira, a noite inteira Quando escuto da vontade de cantar Para alegrar a castanheira Quando escuto da vontade de cantar Não é nenhuma estreia Quando escuto da vontade de cantar Para alegrar a castanheira Com o rino sem parar Oh, yes, baby!